Mais um CDzão hein galera Mais um CDzão aí Direcionado ao destino da 153 E todas as rodovias desse lindo nível Brasil hein GPS 153 LCD Olha mais de novo aí hein Sol Mais um CDzão pra qualificar os horários hein Miguel Mais um dedicado aos fãs DJ Wagner O próprio original O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional É nóis por aqui hein Dia 22 de dezembro Três e cinquenta e um da Martina amigão No horário de Deus é duas e cinquenta e um né Você não falou que o horário de verão foi coisa inventada CD GPS 153 Mais um CDzão dedicado a toda a galera que curte música eletrônica DJ Wagner por aqui O próprio original hein Mais um CDzão pra qualificar os horários Miguel Qualificar os horários e deixar você na parada certa hein É o guia das madrugadas da galera Mais um CDzão pra acompanhar o dia a dia do caminhoneiro né Miguel Galera que acelera por todo esse lindo Brasil Glaneleiros aí em barracão de zinco Galera das pranchas aí do surf né Galera que puxa vidro também aí Miguel Povo do cebolão nos barriga de aço então Tudo curtindo o CDzão do DJ Galera do contando hein Geladeira americana E o povo das câmeras fria Aí tem fã com força do DJ Miguel Boa linda e bela canção Dedicado aí GPS 153 Don't you understand Whatever I say please don't forget Keep me alive Tá 153 esse dia também esburacado emigão Uns buracinho perdido Um aqui outro com o lá Mas dá nada não O povo enxerga 3D Quem enxerga 3D É só motivo de dar um quebra de asa Pronto falei CD GPS 153 Viu Clebinho Falou Clebinho Falou Bençola Galera dos VM hein Galera dos VM Galera dos VM Galera dos VM